E aí pessoal tudo bem com vocês aqui hoje eu quero fazer um vídeo diferente pessoal mostrar para vocês os artesanatos de latinhas essa aqui ó linda bateria pessoal olha para vocês verem linda é o meu esposo que faz pessoal mas ele deixou fazer o vídeo para mostrar aí para vocês verem como é que é linda ó bateria de latinha perfeita tem tudo pessoal ó ó chique toda linda essa bateria também tem esse caldeirãozinho aqui ó ó que chique esse caldeirão linda ó olha que coisa linda ó latinha essa aqui a gente pintou de preto ficou bonito também e tem essa 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 panelinha também ó que chique linda essa panelinha pintura de branco ó que coisa linda ó chique toda tem essa roxinha aqui também ó que lindo esse aqui também é uma panelinha pode cozinhar arroz pode cozinhar macarrão pode cozinhar o que quiser fica chique toda ó e tem essa outra roxinha aqui também companheiro da outra olha que lindo pessoal ó chique é linda demais pessoal tem um chamei ó ó caiu pode cair não vai o cair não temos também pessoal um carrinho um carrinho é é o que fala é carrinho de carregar de carregar as coisas com uma enxadinha ó a gente pode colocar aqui dentro também chique ó enxadinha de latinha com palitinho ó ó lindo lindo demais ó uma enxadinha põe dentro do carrinho de mão é carrinho de mão esqueci mas eu lembrei agora ó meu Deus do céu só tá esquecendo é carrinho de mão chique toda só que lindo esse carrinho de mãoไ Consigo também essa coinha aqui também pessoal fui na mina buscar água um dia achei essa coinha que o que que eu fiz com ela a coloquei esse lacinho aqui ó esse lacinho aqui de enfeite, né, que a gente quando vai presentear alguém, a gente coloca essa fitinha aqui, ó chique toda, e essas florzinhas aqui também, ó eu coloquei aqui, ó, fica lindo demais ali, ó, no rack que eu coloco lindo demais o enfeite, ó é, coisa top é uma coisa linda, pessoal e temos também esse paliteiro esse paliteiro, pessoal, ó ele tem o furinhozinho aqui, e tem aqui também, ó, ó, a gente abre ele ó aí eu abri nele, pessoal abri, aí, ó tem um buraquinho, né, da latinha que a gente faz pro piado, pra deixar esse buraco e tem jeito de fechar, aí a gente coloca os palitinhos aqui dentro fecha ele, aí, ó fechei, ó, tá vendo e usa pelo furinho de cima só faz assim, ó os palitinhos caem e a gente usa é chique toda, ó é de latinha também é coisa boa coisa top tá vendo, pessoal criatividade de latinha, de latinha é assim que tem que fazer artesanato chiquérrimo muito chique, pessoal então, pessoal, o vídeo é esse aí eu tenho certeza que vocês gostaram de mais um vídeo de Maria Guiar Variedades e vou mandar um abração pra vocês todos, pessoal que está me acompanhando um abração pra todos os meus amigos e minhas amigas um abração pra todos todos, todos, todos todos, todos, todos valeu, pessoal fui! tchau 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 tchau